O Hype escraviza quem tem mente fraca Tudo tem um preço, nada tem valor Faz o som da moda pra ver se destaca Dinheiro nem sempre cura sua dor Visualização no site Edofel Você vai fazer o que te dá inscritos Essência aí já deu linha no carretel Vai fazer feiura e achar bonito Se liga maluco vai virar refém Se achar um bosta sem tênis caro Sem iPhone novo e nenhum vintém Achar que é ninguém porque não tem carro Lalalalalalalala Você é bem melhor que ter um dia aprendi Lalalalalala O Hype escraviza e você se vende Sinto muito, você foi escravizado pelo hype Seu luxo é lixo, seu Deus é um produto Você se sente o bicho pegando com esse Nike Sem bem material, você não vale um puto Sinto muito, você foi escravizado pelo hype Seu luxo é lixo, seu Deus é um produto Você se sente o bicho pegando com esse Nike Sem bem material, você não vale um puto Em busca do hype não segura a onda Pisar em qualquer um pra chegar no topo O poder atrás é dinheiro de compra Vontade de ostentar, dominar seu corpo Fala dos playboy e quer ser igual Vontade de ostentar, tá te possuindo Mundo artificial, tudo é banal Like, like, like e o diabo rindo Seu ego vai fazer você de escravo Tá muito inofensivo pra falar que é bravo Decora e repete gírias do momento Falta real personalidade Você é juvenil, larga de ser marrento Quer aparecer só por vaidade Sinto muito, você foi escravizado pelo hype Seu luxo é lixo, seu Deus é um produto Você se sente o bicho pegando com esse Nike Sem bem material, você não vale um puto Sinto muito, você foi escravizado pelo hype Seu luxo é lixo, seu Deus é um produto Você se sente o bicho pegando com esse Nike Sem bem material, você não vale um puto De cara com a vida tive que resetar Fogo no parquinho sem medo de chorar O hype escraviza o país, sequelou Canta rap é arte, foda se não gostou Prazer sou o Toton, poucos devem saber Esse é meu disco novo e eu quero lhe dizer Fica bem a volte se vamos trocar ideia Oito raps a queima roupa, vai ser nossa odisseia